Oi gente, tudo bom? Pro vídeo de hoje a gente vai usar uma marcador preta, um lábio de cor preto e caneta nanquim preta. Eu começo sempre contornando todo o esboço que eu fiz. Eu fiz uma blusinha bem simples e como ela vai ser transparente, eu coloquei um top na parte de baixo. Se você quiser usar esse molde que eu tô usando, meu caderno de croquis tá aqui embaixo na descrição junto com os outros materiais que eu tenho. Dá uma olhadinha que vocês não vão perder tempo, é super legal. Coloquei ali pra marcar bastante a cintura dela uma fita, né, uma faixa, como se fosse uma peplum, tá bom? Essa modinha aí, gente, tá voltando, viu? Vai vir com tudo, a gente viu bastante nos desfiles aí de 2021. Então, algumas marcas como Dior trouxeram em 2020, né, no finalzinho de 2020. Então, vamos lá. Vou primeiro sempre pintar a pele dela, sim. Por mais que a gente vá pôr o preto por cima, a gente tem que dar uma base de pele. Não precisa ser tão, assim, gente, cuidadosamente, porque o preto vai vir por cima. Mas é legal porque a transparência tem que aparecer a pele dela, né? Se a gente deixar branco, vai ficar branco ou o preto vai dominar toda a cor. Então, quando a gente passa o preto por cima da coloração que a gente usou pra pele, essa cor ali se mescla e a gente consegue ver que tem um fundo, tá? Então, depois eu venho com o lápis de cor, venho passando uma primeira camada bem clarinha, olha só. Tá vendo que eu tô com o lápis bem na diagonal mesmo, bem deitado, pra não soltar muito pigmento. E, apesar do vídeo tá super rápido, eu tô fazendo ele super fraquinho. Gente, quase nada, assim, é bem demorado mesmo. Aí, parece que a mágica aconteceu rapidamente, mas não. Eu fiz bem devagarzinho pra não ficar tão marcado. Sempre fica um pouquinho marcado, porque é lápis de cor, mas isso a gente vai arrumar depois, tá? E é até legal dar essa granulada, porque parece como se fosse o tecido mesmo. O tule, ele tem um granulado, né? Depois eu vou vir com uma camada um pouco mais escura do lápis de cor, fazendo as sombras, né? Dando a sensação de que ele, de fato, é preto, né? E não ali um cinzinha, né? Um grafite. Então, eu venho dando a camada onde tá mais profunda, onde teria sombra, aonde tem os detalhes dos... como se tivesse amassado ali, né? Da blusa. A gente vê isso na manga. Venho também trazendo mais uma camadinha desse preto por cima de tudo, pra que esse preto vá cada vez mais se mesclando. E agora, eu tô usando aí a minha caneta marcador preta pra fazer uns detalhes de poá. Essa parte é totalmente opcional, você pode ou não fazer, mas eu acho que fica um charme, né? Fica um quê a mais na camisa, na blusa. A gente pode fazer isso em branco, em dourado, em prata, ou no preto mesmo. Ou qualquer outra cor que você quiser, claro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de comentar e de se inscrever se você ainda não é inscrito. E compartilha com seus amigos também, pra essa rede crescer mais e mais. Eu te vejo, então, no vídeo de amanhã. Beijão! I can hear your voice E aí A aí E aí E aí E aí